Nossa Senhora de Lourdes Tão grande quanto o comportamento de respirar o ar É o comportamento de se deixar levar Pelo próprio comportamento a favor do ego É se deixar levar pela gestaltia a favor do ego É se deixar levar pela educação a favor do ego É se deixar levar pela educação a favor do ego É se deixar levar pela educação a favor do ego É se deixar levar pela educação a favor do ego É se deixar levar pela educação a favor do ego É se deixar levar pela educação a favor do ego